Congresso Nacional, com feriado na quarta-feira, dia do trabalho, costuma não ter assuntos presenciais na pauta em Brasília. Semana que vem haverá eventos internacionais. Em junho, festa junina e depois eleições. O calendário prático do Legislativo é assunto de José Maria Trindade. Salve, Trindade! Salve! Muito boa noite! Olha, para o Congresso Nacional não é preciso muita desculpa para enforcar logo a semana inteira. Eles geralmente aparecem aqui na terça, na quarta e quinta de manhã viajam. Agora, quando tem um feriado no meio da semana, bal, bal, acabou a semana. Mas veja bem, este primeiro semestre tem como prioridade total a votação da reforma tributária. Não há muitos assuntos em pauta. Exatamente porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, sabe que este é um ano eleitoral. Os deputados e senadores estão tentando garantir as bases, vereadores e prefeitos, para garantir depois as próprias reeleições. Esta é a ideia. Veja bem, esta foi uma semana de feriado, zero. Semana que vem há vários compromissos internacionais. As excelências vão para o exterior porque há congressos e assuntos a serem decididos pelos presidentes da Câmara, Senado e líderes. E aí depois começam as festas juninas do Nordeste, que arrastam boa parte daqui do Congresso Nacional e um esvaziamento do Congresso. E depois do segundo semestre, meus caros e caras, aí é a eleição. Ou seja, o ano já está praticamente encerrado para o Congresso Nacional. E aí pode ser iniciado o processo chamado de vagalume. É quando se funciona uma semana, folga duas, funciona outra e assim por diante. É a compatibilização aí dos deputados e senadores com as campanhas eleitorais e com votações aqui no Congresso. O segredo agora, e grande novidade, é que os presidentes da Câmara e Senado vão continuar aquela história de sessão remota. De onde estiver, o deputado e senador pode votar através do seu telefone celular. Isso aumenta enormemente a força dos presidentes da Câmara e Senado. Porque não há aquele debate forte no plenário da Câmara e no plenário do Senado Federal. Portanto, ano eleitoral, tradicionalmente, pouca votação. Mas este ano a coisa está pior ainda, viu? De Brasília, José Maria Trindade.